Será que existe uma fórmula mágica que você possa sempre colocar em prática as mesmas etapas, os mesmos passos e automaticamente você atrair a atenção das pessoas, seja numa apresentação em público, numa conversa um a um ou até mesmo numa negociação? Será que existe uma fórmula mágica ou algo que se assemelhe a isso? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série do Brainpower, mas a gente vai discutir hoje Neuropersuasão. Será que existe essa tal fórmula mágica ou algo que se assemelhe a uma fórmula para sempre que você colocar isso em prática, você automaticamente atrair a atenção das pessoas ao seu redor? Porque é exatamente isso que a persuasão faz. A gente consegue atrair a atenção das pessoas. Esse ativo que hoje em dia é um dos mais difíceis de você de fato conseguir atrair para você com essa infinidade de informações que fazem parte da nossa rotina, com essa infinidade de mensagens que chegam no nosso celular, com essa infinidade de e-mails. De fato, é muita informação chegando ao mesmo tempo. Por que é que será que uma pessoa vai prestar atenção na sua informação? Será que existe uma fórmula mágica para você utilizar, colocar em prática sempre os mesmos passos e automaticamente você receber a atenção das outras pessoas? E desde esse ponto inicial, eu já quero te garantir que não existe uma fórmula mágica. A própria premissa por trás de uma fórmula mágica, que é algo que você possa sempre repetir da mesma maneira e atrair a atenção das pessoas, já invalida a própria fórmula. E é exatamente por conta disso. Quando você quer atrair a atenção de uma pessoa, você não pode ser repetitivo. Se você tem uma fórmula mágica que funciona uma vez, na próxima vez que você for conversar com uma mesma pessoa utilizando essa mesma fórmula, dificilmente você vai conseguir atrair a atenção da mesma maneira. E se uma outra pessoa souber esta tal fórmula mágica que você descobriu e também colocar em prática, pouco a pouco, esta fórmula que um dia funcionou ela automaticamente deixa de funcionar exatamente pelo fator novidade. Quando você quer atrair a atenção de uma pessoa, você tem que trazer elementos novos. Sempre que você traz as mesmas coisas, os mesmos assuntos para uma conversa com uma pessoa automaticamente, pouco a pouco, você começa a perder relevância. Exatamente como as coisas que fazem parte da nossa rotina. Quando a gente sempre passa pelo mesmo caminho, quando a gente sempre encontra as mesmas pessoas tudo que a gente encontra todos os dias, muitas vezes ao longo da nossa rotina automaticamente, isso perde o fator novidade. E automaticamente também, a gente começa a não se interessar mais tanto por aquele assunto. Então, se você descobrir uma fórmula mágica, automaticamente ela vai funcionar uma vez, duas vezes eventualmente três vezes, mas mais do que isso, isso não vai funcionar. Vamos supor que você descobriu que você tem que deixar a pessoa extremamente curiosa para atrair a atenção dela. E você vai lá, conversa com a pessoa e diz que você acabou de sair do trabalho e você está desenvolvendo uma linha de produtos extremamente inovadora que vai substituir tudo que a pessoa usa no dia a dia dela. Só que você ainda não pode contar, porque isso é algo extremamente sigiloso. E na próxima vez que você a encontrar, você vai contar tudo. E automaticamente, a pessoa vai embora extremamente curiosa. Ela quer descobrir, ela quer saber o que você está trabalhando. Só que, na próxima vez que você encontra essa pessoa, você mais uma vez tenta reforçar a curiosidade. Porque, afinal, você descobriu que a curiosidade é importante. E você vira para ela e fala, nossa, hoje de novo, a gente colocou em prática. Eu usei essa linha de produtos. Ela é incrível. É uma coisa completamente fora da nossa realidade. Mas eu ainda não posso te contar. Neste momento, aquele fator curiosidade já não é mais tão interessante. A pessoa já começa a ficar meio irritada com você. Imagina se você faz isso três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Na sexta vez que você vira para a pessoa e fala, nossa, eu estou desenvolvendo uma linha de produtos extremamente inovadora. Ela já não quer mais nem falar com você. Vai chegar no momento em que ela vai encontrar você e vai atravessar a rua. Porque você é a pessoa que sempre vem trazer uma curiosidade, alguma coisa. Mas você nunca entrega o real fato. E você não é uma pessoa interessante exatamente por isso. Então, se a curiosidade, num primeiro momento, foi sim algo que despertou o interesse na pessoa, num segundo momento, a mesma curiosidade já vai começar a fazer com que esse interesse todo comece a cair por terra. Então, você tem que trazer um novo elemento. E aquela fórmula mágica que funcionou no primeiro momento já não mais funciona num segundo momento. E é exatamente por isso que fórmulas mágicas não funcionam para a persuasão. André, então, o que é que funciona? Se uma fórmula não funciona, quais são os elementos que eu realmente preciso entender? Quais são os elementos que eu realmente preciso dominar para ter acesso ao cérebro das outras pessoas? Para ganhar um espaço cativo dentro do cérebro das pessoas? Neste mundo em que a atenção das pessoas é quase que disputada a tapa? Existem, sim, dois elementos que são fundamentais que você domine. E domine com profundidade. Se você dominar estes dois elementos, você tem uma chance muito maior de ganhar, de fato, atrair a atenção das pessoas. E estes dois elementos são, em primeiro lugar, você tem que, de fato, dominar a sua área de atuação. Se você trabalha com serviço, com produto, independente do que você oferece, você tem que ser a pessoa que mais conhece a respeito deste assunto. Porque, de fato, você tem que trazer sempre novidades. Você tem que mostrar que você é, sim, uma autoridade. Que você conhece muito mais do que a média das pessoas. E quanto mais profundidade, quanto mais forte a sua raiz no seu assunto de preferência, mais sólido você vai estar para estabelecer uma conversa com a pessoa. E o segundo ponto que, de fato, você precisa conhecer, ser extremamente sólido também, são os elementos da persuasão. Não que exista uma fórmula mágica, mas a persuasão, ela se faz no momento da interação. Quando você está conversando com uma pessoa, você tem que criar uma habilidade da leitura da outra pessoa. E quando você consegue perceber a reação daquela pessoa, se ela, de fato, está entendendo, se ela está se tornando interessada, como é que está o nível emocional daquela pessoa. Quando você, de fato, domina estes elementos, você domina como se fosse um piano. Você domina cada uma das teclas, cada uma das notas. E você sabe qual nota acionar em cada um dos momentos. E você consegue, sim, criar uma música extremamente interessante. Então, se você dominar o seu assunto e você dominar os elementos da persuasão, você tem, agora sim, elementos fortíssimos para criar, naquele momento, a fórmula que funciona naquele momento, para aquela pessoa. Você não vai conseguir pegar essa fórmula que funciona agora com essa pessoa e replicar isso com outra pessoa. Exatamente, porque os elementos da persuasão são diferentes. Você tem que ler a situação e a situação muda completamente. Se eu conversar com uma pessoa aqui, talvez o que funcione aqui não funcione numa conversa que eu teria com essa pessoa na praia, tomando uma cerveja. A conversa é completamente diferente, os elementos são completamente diferentes. E é exatamente por isso que o que você precisa conhecer é, em profundidade, a sua área de atuação. Isso nunca tem limite. Você realmente precisa conhecer mais e muito mais do que a média das pessoas. Quanto mais você conhecer, mais, de fato, você se torna uma referência. E você, sendo uma referência, você ganha autoridade para sugerir coisas, para direcionar a pessoa, inclusive para dizer o que é melhor para ela dentro daquele território. E o outro lado é você, de fato, conhecer os elementos da persuasão. Porque, ao mesmo tempo que você percebe o que pode ser interessante para aquela pessoa, você aqui sabe como canalizar essa informação, como canalizar os desejos da outra pessoa. E é exatamente isso que a neuropersuasão oferece. Como é que você pode entender o que está passando no cérebro da outra pessoa? Quais são as áreas que você precisa estimular? Quando você percebe que uma pessoa não está tão envolvida emocionalmente no que você está falando, como é que você desperta essa emoção nessa pessoa? É exatamente isso que a neuropersuasão pode te oferecer. Então, André, existe uma fórmula mágica? Não, eu rechaço essa ideia. Não existe uma fórmula mágica, porque isso nunca vai poder ser replicado para uma outra pessoa, ou mesmo para a mesma pessoa, numa outra situação que seja completamente diferente. O que existe é a solidez nesses dois pontos que a gente conversou, na sua área de atuação e nos elementos da persuasão, para, de fato, você entender o que está passando no cérebro da outra pessoa. E é exatamente para isso que eu te convido. Em algum lugar aqui nessa tela tem um botão para você clicar, assinar, e automaticamente você vai fazer parte dessa jornada, dessa série de 365 dias, 365 vídeos, com uma nova sacada, com um novo insight, para você conhecer tanto o seu próprio cérebro, como o cérebro das outras pessoas, para você conseguir persuadir essas pessoas, criar um impacto muito maior, aumentar o seu impacto na sociedade, aumentar o seu impacto no seu trabalho. Independente se você trabalha com vendas, a persuasão não funciona somente para vendas. Obviamente, para vendas ela é fundamental, mas em qualquer área profissional, se você tem uma apresentação a fazer, se você tem uma negociação, se você quer ligar para a sua TV a cabo e fazer uma negociação da tarifa que você paga, você, de fato, tem que entender o contexto, tem que entender o que está passando no cérebro da outra pessoa que está do outro lado da linha. E é exatamente para essa jornada que eu te convido. Então, eu te encontro amanhã, mais uma vez aqui, às 19 horas. Até amanhã. Eu gostaria de fazer um convite para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e quer aprender sobre a neuropersuasão. Ou mesmo você, que já sabe um pouco, mas quer melhorar ainda mais, buscando um método, uma técnica para se tornar mais impactante. Enfim, de uma forma que traga mais resultados, tanto para os seus negócios, como para você no dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da Semana da Persuasão. Um evento online e totalmente gratuito, para a gente aprofundar muito em neuropersuasão com aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais em PDF para baixar e você aprender métodos e técnicas da neuropersuasão para você persuadir, influenciar, fascinar as pessoas. Quando você começar a colocar em prática, você vai ficar surpreso. É exatamente isso que acontece com os meus alunos. E para participar, é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo, tem um link para neuropersuasão.com.br. É muito fácil. Você clica nesse link e você vai cair em uma página super simples em que você coloca o seu nome e o seu e-mail e automaticamente a confirmação vai para o seu e-mail dizendo que você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre uma ou duas vezes ao ano e assim que ele for começar, eu mesmo, André, vou te mandar um e-mail para te avisar. Então, salve o meu e-mail nos seus contatos para o convite não se perder. Você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais fácil do que parece. Então, a gente se vê na Semana da Persuasão. Até lá!